E aí E aí E aí E aí e vamos filhote e direita agora em vagabundo vai ficar batendo nos muros não Nitro mas eu vou com nitro Ah tá ai de acho esqueci de virar fui é que meu carro já deve tá tudo bagaçado já Nitro o Nitro mas eu tô coisando por causa disso não pode colocar os cotovelo na mesa sempre tem uns pilantra que fica querendo coisar a gente não tô é lá e ainda parecendo vai direto agora sem bater nem nada em nitro reto em muro não é desgrama só o que tá acontecendo aqui vai pelo menos o vídeo de trás tá inteira ainda o nitro porque aí a praquinha o que que essa praquinha tá fazendo aí no meio da rua aí não é lugar é o terceiro segundo carro de frente desvia sai da frente Fih nitro caramba sempre tem um Zé Ruela se bater eu acho que eu ganhei alguma coisa se bater é que eu tô batendo demais e não é que nem o burn out como você fala aí fica aí que eu tô indo perder o que aí fica perder o que eu aí eu tô em primeiro a gente tá tudo destruído mas eu tô em primeiro é o que eles me dá não tem outro não tem dinheiro para comprar carro dele mais da hora primeiro a parte de trás tá inteira eu quero ver a hora que eu mostrei de lado a hora que eu ganhar vamos 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 quando vê luzinha vermelha que a gente tá indo para lá vira 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 cara mas eu não sei como é que breca como é que breca põe para trás que breca se eu tenho que chegar primeiro como que eu vou ficar brecando ficar brecando tá ainda tá uma ter pressionado ganhei a é lá a frente ó nem mostrou direito podia mostrar né hora que a vixe 151 beleléu grande ainda cheguei primeiro mas não coisei nada diz que se chacoaiar para ver olha que mentira vai não tá gravando cadê o negocinho de gravar ai só jogar no chão cadê o negócio de parar eu acho que não precisa coisar não deixa eu ver opa a caramba tem um carro aí desbloqueado e mas tem que comprar você de graça fox eu sair daqui fox que fala não focos é foco e 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